Essa revelação é muito forte e eu sei que é uma resposta peculiar ao seu coração. O Senhor mostra para mim um homem determinado a contar um segredo particular para você. Ele vai revelar algo que ele tem guardado por um longo período de tempo. E ao revelar esse segredo para você, será decisivo para uma decisão que você vai tomar. Porque quando você conhecer esse sentimento que antes era segredo e não será mais, você vai se identificar e você vai lembrar de uma oração que você fez. Esse segredo será decisivo para que a sua vida prospere ao lado de alguém que você tem apresentado em oração. Esse segredo, ao ser dito para você, alegrará muito o teu coração e fará você sorrir em em vez de chorar, fará você se alegrar em vez de você se entristecer. Essa pessoa, ela quer algo sério, quer um compromisso íntimo, quer viver um momento a dois contigo. Essa pessoa fará de tudo para não te perder. Ele vai lutar pelo seu amor. Ele vai se dedicar a você. Mas ele precisa abrir o coração e falar algo que começou a sentir depois que te conheceu. Ele não quer apenas uma amizade contigo. Ele deseja um relacionamento duradouro. Ele quer tentar. Ele quer experimentar uma fase ao seu lado, respeitando você. Ele é alguém que vai saber te ouvir. E de uma forma linda, ele vai curar feridas aqui do seu coração. Porque ele é sutil em suas atitudes e delicado em suas palavras. Ele é uma pessoa que precisa de uma mulher como você ao lado dele. E acredite, você é uma mulher que precisa de um anjo desse do teu lado. E Deus não vai deixar mais você viver só. E sim, ele vai te apresentar uma oportunidade, alguém preparado e ungido para estar ao seu lado. Mas será uma decisão exclusiva sua. Porque ele chega como providência divina. Ele chega como uma provisão para alegrar o seu bom coração. E ao saber você das experiências de vida dele, Você vai ver que ele é muito mais do que um amigo. Ele é alguém preparado para ser o teu marido. Você vai ver que as experiências dele Corroboram para que você seja mais forte do que você é. Ele é alguém de fé. É amigo. É humano. É sincero e justo. Uma pessoa que foi forjada no fogo. E foi aprovado por Deus. Ele é uma pessoa que conhece as escrituras. E não é religioso. É temente a Deus. É alguém dedicado à família, ao lar. E que se esforça para fazer com que A casa onde ele está, seja mais feliz de toda essa realidade que você vive. Ele apresentará a você um novo momento. Uma nova fase. Ele apresentará a você experiências que vão te fazer crescer. Ele mostrará a você um novo norte na vida. Dará um novo rumo à sua história. Porque ele foi escolhido a dedo para estar ao seu lado. Mas será uma decisão única sua. De alguém condicionado, estruturado e completamente preparado para te fazer a mulher mais feliz desse lugar. E essa pessoa será querida pela sua família. Será respeitado por aqueles que estão ao seu lado. Será admirado. E alguém vai chegar e vai sussurrar no seu ouvido e falar. Agarre essa oportunidade que é um anjo. É difícil achar alguém tão amado e querido como esse. Que é providência divina para a sua vida. Ei! Meu Deus! Alguém pegou? Alguém recebeu? Alguém acredita na profecia, filha? Deixa o like no vídeo. Deus está falando com você. Ele vai falar mais ainda. Se inscreva no canal. Clica no sino. E ative todas as notificações. Algo diferente vai acontecer nesses próximos dias. Eu vejo ele digitando uma mensagem e dizendo a você que gostaria de se encontrar. Alguém que antes era colega será mais íntimo. Alguém que antes se apresentava com um amigo vai querer ser namorado, noivo e até marido. Prepara, porque você vai ver ao seu lado uma pessoa cheia de vigor, inteligente. Uma pessoa muito sábia, disposta a lutar junto ao seu lado e não contra. Porque essa pessoa te impulsiona para a frente e não te puxa para trás, diferente do que foi anteriormente. Ele é alguém que te coloca para cima. Que sabe te corrigir com amor e sabe te abraçar no momento de dor. É uma pessoa que precisa contar um segredo. Porque nem ele imaginou que fosse desenvolver dentro do seu coração um lindo sentimento de amor que vem sentindo a tempo por você. Ao saber você, ao saber você, disso que ele vai revelar, desse segredo que ele vai contar, você vai se identificar. Porque nem você imaginaria que um dia uma linda história de amor poderia começar ao lado desse amado. Deus recebeu sua oração, o seu voto e a sua fé. Deus sabe do seu empenho em lutar e buscar pela felicidade. Deus sabe das suas dores intensas e dos momentos mais sombrios que você viveu. Ele conhece esse desejo do teu coração. E também por isso, ele preparou você e vai te dar alguém muito querido que vai te fazer feliz. Mas ele te dá um alerta, um alerta ao receber essa bênção. Não se afasta, pelo contrário, se aproxima mais do Senhor. Porque tem gente que recebe a bênção, recebe a vitória e vai embora e deixa de buscar a Deus com intensidade como buscava antes. E se você firmar um compromisso nessa campanha, escuta o conselho do seu pastor. Se você firmar um compromisso de continuar nas campanhas, continuar buscando, continuar adorando ele, participando das campanhas, sendo presente nas lives, nos vídeos. Ele só vai fazer você prosperar, evoluir e crescer. Só que com uma diferença, tendo uma família feliz. E até em um filho e uma filha o Senhor me leva e diz pra mim assim, uma contenda, uma briga, que separou uma mãe de um filho, um filho de uma mãe, vai cair por terra. Porque o mal, um trabalho foi desfeito com o fogo que desceu dos céus, pra fazer você ter de volta alegria no coração e amar essa pessoa de fato e de verdade. Deus muda o coração de alguém pra fazer você se unir, está mais próximo a um lar feliz com pessoas queridas e abençoadas. Eu vejo uma família regozijando e comemorando na presença do Deus vivo. Oh, meu Jesus do céu, não é possível. Alguém crê? Alguém recebe? Alguém acredita? Minha filha, Deus está falando com você. Deus está falando com você, mas pastor, eu acredito, mas eu vivo um momento triste. Parece que é um momento de sequidão. Parece que não tem gente que me vê, que me enxerga. Parece que é um deserto que o próprio Senhor me colocou. E parece que Ele me castiga. Ele não está te castigando. Ele, de fato, colocou sim uma ovelha aqui no deserto com o propósito. Proteger você de uma pessoa ruim. Mas pastor, o deserto protege alguém de uma pessoa ruim, de algo ruim? Sim, protege. E o deserto é capaz de te alimentar e saciar a tua sede. Sendo que, em outros lugares, você não teria isso. E vou lhe provar na Bíblia. Depois de um profeta cumprir seu ofício, depois de um profeta do fogo realizar uma grande obra, Deus manda ele sair do conforto da casa dele. E conduz ele para um deserto, na região de Querite. Perto ali da divisa da fronteira com o Jordão. E era um lugar, se você olhar o mapa, for na arqueologia, você vai ver que era um lugar inóspito, de difícil acesso. E pare e pense, Elias tinha acabado de ser boca de Deus para um rei rebelde e desobediente, que estava conduzindo uma nação à perdição. Agora parece que ele é punido, tendo que ir para o deserto, sair do conforto do seu lar? Tudo é uma questão de ponto de vista. E está na hora de você mudar a ótica das coisas. Está na hora de você mudar o seu ponto de vista. Sabe por quê? Porque, se você não mudar o seu ponto de vista, essa visão pequena pode te consumir e te enganar. Quando Deus mandou ele sair do local onde ele estava, que era um local de conforto, é muito forte. Foi para protegê-lo. E Deus fala para ele ir para uma região inóspita, desértica. Por quê? Porque ali iria haver proteção e providência. Providência e iria haver também fartura e água. E o que mais iria atingir aquele povo, pela palavra desse próprio profeta Elias, seria a falta de água, porque não choveria, não iria chover por três anos e meio. Ou você confia ou não confia, minha irmã? Ou você confia no Deus que fala contigo aqui ou você não confia? Não adianta você se desesperar, tentar fazer do seu jeito. Não adianta você tentar tomar as rédeas da mão do Senhor e tentar controlar tudo. Isso só vai te deixar mais aflita, mais ansiosa. Não vai correr como você quer, vai correr de acordo com a vontade de Deus. Você não colocou nas mãos do Senhor? Porque você sabe, fazendo do seu jeito não dá certo. Você tentando fazer do seu jeitinho nunca deu certo. Então, você tem que confiar mais ainda nesse momento. Deus tirou Elias da casa dele para levá-lo para o deserto, para salvar a vida dele. Deus tirou Elias do conforto da casa dele, do lar dele, para poder fazer com que a água chegasse até ele. Deus tirou Elias da família dele para levar alimento, para ele não passar fome. E o texto é claro, retira-te daqui. É o que Deus fala para Elias. Saia desse lugar, vá para o lado oriental e esconde-te. Por que um homem agora tem que viver escondido? Porque é o preço de fazer a obra, de servir a Cristo, de adorar a Deus. Tem um preço. Mas esse preço é suportável e pode ser pago. O que não dá é para viver sem Deus, sem Jesus. Esse homem agora tem que viver escondido. Por causa da ira de Acabe e por causa da ira de Jezabel. E às vezes, Deus nos retira de um lugar e nos coloca em outro para que a ira de umas pessoas ruins não venham a nos alcançar. Não acontece da forma como a gente quer sempre. Em grande parte, acontece da forma como Deus quer. E aqui, nessa campanha, vai acontecer exatamente como Deus quer. Elias se escondeu junto à torrente. Está no texto de Querite. Estuda o texto, eu vou te explicar. Querite era um lugar que as pessoas não costumavam a ir. E Deus vai colocá-lo justamente em um esconderijo para que a força do mal não alcançasse ele. E o texto sagrado diz que Elias obedeceu a Deus sem questionar e sem murmurar. E é por isso que ele vence, que ele prospera e que depois ele encontra o seu verdadeiro lar. Porque aquele deserto era temporário na vida dele. Era passageiro. Não era definitivo. O preço era o deserto temporário que iria treiná-lo e, ao mesmo tempo, iria enviar para ele aleluias, providências, que ele precisava. Tudo o que ele precisava, teve. Chegou. Alcançou ele. Tudo o que você precisa vai chegar, vai te alcançar e você não ficará nessa prova por toda a vida. Elias poderia ter dito não e ficado no lugar onde estava. Mas, se ele fizesse isso, tudo indica que ele iria morrer antes do tempo. Às vezes, Deus tira a gente de algum lugar que é confortável, que é prazeroso, que nos sustenta, que está ao nosso agrado para o nosso próprio bem. Sim. Às vezes, Deus faz isso. Com propósito. Proteger e abençoar você. Você tem que acreditar no Deus que me toma e me usa para falar contigo. Esse lugar, querido, próxima à fronteira do Jordão, era estratégico. Escreva aqui. Estratégia. Pode escrever. Estratégia. É o que Deus vai te dar. Porque alguém aqui se vê encurralada, encurralada em uma situação onde não vê uma decisão. Alguém aqui se vê enclausurada, fechada, sem ter perspectiva de algo melhor, de alguém enviado por Deus. Mas chegará. Chegará. Porque aonde Deus coloca Elias, não iria faltar água, não iria faltar proteção e não iria faltar comida. Vou repetir. Não faltará água na sua vida. Não faltará comida na sua vida. Não faltará bebida na sua vida. E isso é temporário, essa escassez. Por isso, Deus está enviando a providência. Se precisa da providência, eu estou em oração para que providências, no plural, te alcance. para que tenha você fartura, alegria, regozijo e grande felicidade no teu coração. Deus move os céus e a terra a teu favor. Você só precisa obedecê-lo. E o que o inimigo quer é que você ande fora dos caminhos do Senhor. Ele não quer que você ande nos caminhos corretos. Por isso, ele apresenta propostas que não são de Deus. para fazer você desviar da verdade. Mas você vai ser mais forte do que tem sido. Porque se teu pastor consegue, tu consegue também. Se o teu irmão A ou B consegue, você consegue também. Ei, minha filha, você crê que você vai conseguir? Então já deixa o like no vídeo. É um ato de fé. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. Ó, Deus está falando aqui. Elias vai ouvir do Senhor. Beberás da torrente. Como que aquele homem bebe da torrente? Algo que ele nunca pensou que um dia poderia fazer. Eu vou traduzir se você não entendeu. Sabe o que significa torrente? Elias vai beber na fonte. A água mais pura e cristalina e vem com pressão. Uh! Alguém pegou. É pura, é cristalina, vem com abundância e com pressão. E a pressão, ô Jesus, certa, para alcançá-lo, chegando até ele. Elias vai receber a água mais pura, mais cristalina. cristalina com sais minerais, nutrientes excepcionais, fundamentais para a saúde dele. Ele não vai beber uma água contaminada porque a água contaminada, minha filha, traz doenças. O pior é quando não é no corpo apenas, é na alma. que você comer palavras de qualquer pessoa que tem título nem sempre faz bem. Você precisa identificar quem Deus colocou no seu caminho para cuidar de você, para abençoar você, para orar por você. Elias tinha um cuidado direto de Deus para com ele porque era um profeta obediente com seus defeitos, com suas falhas, mas era alguém obediente e a tua obediência tem agradado o coração de Deus. E o texto sagrado diz que ele beberia da torrente e comeria ali mesmo através dos corvos que levariam alimento para ele. ele estava num deserto perto de uma de um riacho, de um rio, sendo que na cidade onde ele morava e onde ele liberou a profecia estava faltando água e faltando água não haveria plantio, colheita e nem semeadura. Então Deus precisava protegê-lo da fome, da seca e das pessoas ruins. Então manda ele sair de um lugar e ele se isola para poder ter proteção, comida e bebida. E é temporário. Mas pastor, ele está vivendo escondido. Sim. Tem momentos na vida que você tem que se esconder. Davi não se escondeu de Saúl? Hum? Porque de Golias se enfrenta, mas de Saúl se esconde temporariamente. Ei! De canto, cala saque. De Davi, de Golias se enfrenta, de Saúl se esconde temporariamente. E isso não vai diminuir você. Pelo contrário, você usar de estratégia, lembra da palavra que eu pedi para você escrever? Coloque sete vezes, estratégia. Você usando de estratégia, você só vai prosperar e progredir. Agora, se você cair nas falácias de alguns dizendo, ah, não, tem que enfrentar, tem que fazer, tem que... Não, 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 não. Tem momento de atacar e de recuar. Tem momento de avançar e de retroceder. Tem momento de falar e de se calar. E é momento de você obedecer o que Jeová está falando. Se ele mudou de posição, se ele tirou alguém. E se é um deserto, é para proteger. E no deserto tem comida e tem bebida. E tem unção a cada dia quando você ouve a palavra. Ei, minha filha, entra nessa campanha. Participa dessa campanha. Faz esse voto. Deus vai te honrar. Eu sei que é um sacrifício, eu sei, mas a gente faz tantos sacrifícios por aí, comprando tantas coisas, comendo tantas coisas, bebendo, usando tantas coisas futas e desnecessárias. E quando Deus nos convida, convida, ele não obriga. Quando ele nos convida, não pode haver um sacrifício? Ei, eu sei que você tem um coração aberto, um coração generoso, isso tem agradado a Deus. Davi era um homem extremamente generoso para com Deus e com as pessoas. E tem gente que se incomoda com isso. E que os incomodados que se retirem. Porque eu não vou deixar de fazer o que agrada a Deus só porque alguém não está de acordo. Sabe o que é mais lindo nessa história? É que Deus, é que Deus, quando tirou o profeta Elias de um lugar de conforto e levou para um deserto, levou para sustentá-lo. Ei, meu Deus, que mistério forte. o Senhor vai te sustentar. Todo dia tinha uma providência. A água descia enquanto o povo passava sede. Os corvos vinham com comidas, com alimentos enquanto o povo passava fome. Porque Deus cuida dos seus profetas. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida das suas filhas. Deus cuida de você e daqueles que você ama. os corvos vão trazer providência para você. Os pássaros vão trazer providência para você. As torrentes dos rios trarão águas cristalinas com sais minerais e nutrientes excepcionais, essenciais para a sua saúde. E essa água da palavra te cura, te dá saúde, te dá força. Mas tu tem que acreditar, minha filha, sabe o que eu vejo aqui? O Senhor, eu e você, nesse momento onde ele toca no seu coração para falar contigo de uma forma concisa, esclarecendo coisas e realizando os sonhos daqueles mais difíceis que para alguns são impossíveis. Deus vai realizar esses sonhos. Mas tu não pode parar agora. Tu tem que continuar, tu tem que perseverar, tu tem que ir adiante, você tem que levantar a cabeça, tem que se erguer na fé, porque o Senhor é contigo, mulher. E tu é de oração, minha filha, tu é de oração, meu filho. pastor, mas eu perdi alguém, pastor, mas eu perdi algo que eu lutei tanto para ter. Eu sei que a dor da perda é terrível e parece que nunca vai sair essa dor, mas sai, sai. Um dia vamos perder como um dia seremos a perda no coração de alguém, mas você precisa estar preparada, você precisa estar preparada para esse momento e o Evangelho de Cristo nos prepara. Elias perdeu a família aqui, temporariamente, ficou longe deles, ficou longe delas. Elias teve que se afastar da pessoa que amava, porque ele era o foco de Acabe de Isabel, ele teve que ser mais inteligente obedecendo a Deus, porque se ele fica onde está facilmente seria descoberto, então ele precisava se esconder e era um segredo, porque só Deus sabia onde ele estava. Mas o que mexe comigo nessa passagem de 1ª Reis 17 é o cuidado de Deus com um homem obediente. E se você não entendeu, eu vou traduzir Deus tem um cuidado contigo muito grande, porque ele sabe o quanto você é esforçada, o quanto você peleja para fazer o que é certo, o quanto você luta para fazer o bem. Deus sabe plenamente de tudo, tudo que você enfrenta e passa. Deus sabe de todas as fases terríveis que você já passou e teme em passar. Ele apresenta para você momentos distintos onde você poderá escolher o que você quer e quem você quer. Mas se você for para o caminho dele, essa campanha é o caminho dele, você não sofre, não perde, pelo contrário, você ganha e você se alegra. Não haverá sofrimento que está chegando, minha filha, e vai chegar o dia onde todo sofrimento vai embora. Tem alguém preparado para você que vai te amar. Tem alguém sendo tocado que vai te respeitar, que vai te abraçar, que vai te beijar, que vai te honrar. Tem alguém que sim te merece, de fato te merece. Mas essas campanhas têm sido tratamentos peculiares na sua vida, no seu coração. E você está subindo mais um degrau. E tem pessoas que vão ficar para trás. Tem pessoas que não vão acompanhar, alcançar o seu passo. E você precisa colocar isso na tua cabeça. Se não acompanha o seu passo, deixa para atrás. Porque senão você vai continuar caminhando para trás e paralisada na vida. Se essa pessoa não consegue chegar até você, deixa Deus tratar com ele lá, com ela lá. Porque você está na fase da evolução plena. E tu sabes que tem vidas que dependem das suas ações e decisões. Você não pode parar. Você tem que lutar e você não está sozinho. Você tem que ser mais forte do que tem sido. e Deus tirou de lugar alguém, talvez levando até para um deserto, foi para proteger, grava isso, foi para fazer prosperar, foi para tirar da sequidão e trazer providências. Essas providências chegarão como provisão, minha filha, também para sua vida. beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus vai sustentar um homem que antes se sustentava. Deus vai sustentar um homem e não é com mesquinharia, é com o que havia de melhor. O que Deus vai mandar para você não é migalhas, não é pouco, é com abundância. Elias foi sustentado por pássaros, amando de Deus. Então não queira limitar o poder daquele que te criou, não queira limitar o poder daquele que te ama. Haverá sim providências, provisões, sustentos que você vai até se assustar e chegará pessoas como providências amorosas, para a sua vida, que serão amigos verdadeiros, amigas verdadeiras e vai ter o seu amado chegando. E Deus me deu uma visão aqui agora. Um homem chega diante de uma mulher com flores, com um buquê de flores em suas mãos. E quando você vê essas flores, essa rosa, você vai sentir uma alegria tão grande que você sentirá uma confirmação no seu coração. essas flores que eu vejo é para fazer o seu jardim florir, porque o tempo de sequidão está indo embora. Mesmo alcançando, filho, alguns da tua família, você não será alcançada, mas aquele que você colocou nessa campanha será abençoado por causa da tua fé. Aquela que você colocou nessa campanha será abençoado pela sua fé. Elias deitava, dormia e acordava, e tinha água e era sustentado pelos corvos porque tinha comida também. E por algum período de tempo, aquele homem vai ficar junto ao Jordão, junto à fronteira de Querite, bebendo da água mais pura e cristalina e sendo alimentado por corvos que traziam comidas saborosas para ele poder se alimentar e se sustentar. Deus sustentou um profeta no deserto. Você acha que ele não vai te sustentar? É claro que vai. Você precisa acreditar, minha filha, mais do que você tenha acreditado, ele vai te sustentar aí. E a tua dor, ele tem visto. E esse momento tenebroso com essa pessoa, ele tem enxergado. Mas às vezes ele age dessa forma, ele tira alguém de um lugar para poder tratar em ambos os corações. Porque da mesma forma que ele trata em você aqui, ele trata nesse que você colocou nesse azeite. Ele trata nesse que você representa nessa campanha. você acha que esse voto de fé, de amor foi em vão? É à toa? Você plantou uma semente e a semente vai crescer, a semente vai se desenvolver, a semente vai dar bons frutos, haverá prosperidade muito grande. E tem uma mulher aqui, tem uma ovelha aqui, que vai começar a prosperar tanto pela sua desenvoltura, grava isso, pelo teu esforço, pela sua dedicação e pelo conhecimento que você adquiriu, que você vai alcançar riquezas. E eu vejo Deus te dando sabedoria para poder administrar de uma forma diferente e melhor. Olha, e pessoas que te olhavam de aleluia, de cima para baixo, vão te olhar de baixo para cima, sabe o que é isso? É Deus virando o jogo. Porque quem olha de cima para baixo parece que quer humilhar, não é? O que ela pensa que é? Tem gente que olha assim, né? Mas vão olhar para você assim, vendo o quanto você cresceu. Só que a diferença entre você e esse alguém é que você não humilha como essa pessoa te humilhou. Você é alguém que foi moldada pelo evangelho de Jesus Cristo. Você foi aperfeiçoada pela palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. Você se desenvolveu e se destacou. E o fato de você ter se destacado colocou você na frente. E hoje eu vejo você caminhando na frente de pessoas, de espírito inferior, pessoas negativas, pessoas ruins. Então não traz esse tipo de gente para perto. porque de fato tem que ficar longe. Porque se chegarem perto vão fazer você sofrer, vão magoar você, vão sugar o que você conquistou, vão machucar você. E você já aprendeu com experiências negativas. Deixa o Deus que sustentou Elias sustentar você. Ei! Elei, calai. Deixa o Deus que sustentou o profeta no deserto sustentar você. Deus mandava providências diárias para Elias. E ele mandará providência para você. E as providências serão suficientes para te fazer feliz, porque terão nutrientes, vitaminas, energia para você se desenvolver plenamente, vencer e prosperar grandemente. Ou você crê e recebe minha filha, deixa o like, inscreva-se no canal, clica no sininho e ative todas as notificações que nevasse. Calai-vos de canto calassou. Ei, escuta, haverá um momento diferente que você vai desfrutar. Mas eu não vejo você só. Eu vejo uma pessoa do teu lado te alegrando, brincando contigo, te fazendo feliz, te fazendo sorrir, despertando gargalhadas em você. Eu vejo uma pessoa sendo muito usada por Deus, fazendo você ser a pessoa que Deus te criou para ser, mas não conseguia antes por causa das feridas. quando Deus permitiu tudo aquilo de ruim por intermédio de uma pessoa, ele não te castigou e muito menos te abandonou. Ele apenas preparou você para um propósito superior que pode ser, às vezes, incompreensível por alguns. Mas ele sabe que pode contar contigo, não é? e é por ele poder contar contigo que ele vai te dar cada vez mais vitórias e lindas bênçãos. Deus vai aproximar você da pessoa certa. Deus vai aproximar você do homem certo para que esse homem possa te abençoar e você também possa abençoá-lo. Tem alguém que ora por você e você não sabe. tem alguém que também busca uma pessoa como você e talvez você nem imagine. Só que o dia desse encontro está chegando, está perto, está próximo, porque você se permitiu ser preparada por Deus aqui. Você se permitiu ser preparada por Deus nessas campanhas. Você acreditou no poder dessas campanhas. Você acreditou no poder do voto, do compromisso, do seu tempo doado nas lives e nos vídeos. Você acreditou e agora é hora de Deus recompensá-la. É hora dele te recompensar com tudo que você tanto sonhou e haverá um dia que você vai receber algo que você nem espera, que você nem imagina. Prepara para ser a pessoa mais feliz desse mundo. Prepara para viver ao lado de alguém que está buscando por você. Prepara para ver um homem, uma pessoa contando segredos, revelando os sentimentos mais lindos, sinceros e verdadeiros. alguém vai dizer que te ama, alguém vai dizer que quer você ao lado, alguém vai dizer que quer uma família contigo, quer casar com você, quer formar um lar contigo. E eu profetizo que a glória dessa última casa será muito maior do que a da primeira. e eu te dou um aviso, fazendo de acordo com a bíblia sagrada, tu será muito mais feliz do que um dia foi. Porque o que a benção de Deus vai te dar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, vai te alegrar e vai te impressionar. Tem gente que te viu só, sofrendo, sozinha, vai ver você muito bem acompanhada, ao lado de alguém que te ama e que te valorize. E se você crer e recebe, registre amém, ovelha, registre amém, deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, clica no sino e ative todas as notificações e ore com o seu pastor agora, faz isso e ore comigo. Eu vou consagrar nossa água mais uma vez, para você beber conosco, Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, onde o Senhor tem falado conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Agradeço porque o Senhor tem feito aqui, o que um dia eu nunca imaginei que poderia ser feito. Eu agradeço por ter revelado, inspirado a profetizar, por ter dado visões e por ter trazido essa mulher, esse amado homem até essa live. no nome de Jesus, que nessa campanha da providência divina, Pai, nesses dias, eu levanto um clamor para providência na vida amorosa chegar dessa mulher, chegar nesse homem, em o decanto calassuri calassai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro sobre a sua vida, essa providência vai chegar, esse varão vai chegar, essa varoa vai chegar, e essa providência vai te alegrar de tal forma que você não se lembrará mais das dores, nem dos sofrimentos que aquele homem te fez, Deus vai alegrar você de tal forma que será contagiante, aonde você for, você vai contagiar vidas, contagiar pessoas, prepara, porque a providência de Jeová na vida amorosa, sentimental está chegando, receba em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, escreva amém, e escreva graças a Deus, respira fundo, solta o ar bem devagar, escreva glória a Deus, pega sua água, Espírito Santo de Deus, coloque em nossa água, uma porção meu pai, que venha consagrá-la, fazendo com que essa água venha nos acalmar, nos curar e nos sarar, está consagrada essa água, a sua água, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, escreva amém e beba com fé, em nome de Jesus. Ovelha, eu vou entregar essa última revelação e vou encerrar live, preste atenção no seu pastor, nós estamos na campanha da providência divina, o que é providência divina? É algo que Deus, que só Deus pode nos dar, nós podemos ter tudo nesse mundo, mas o que vem de Deus, como providência, provisão, como benção, é totalmente melhor do que tudo que conquistamos nessa terra. E eu sei que teve irmãs que procuraram por pessoas, por homens nesse mundo e acabaram sendo feridas e separaram, divorciaram ou estão viúvas. E eu sei que você não quer mais alguém escolhido por esse mundo. Você quer alguém da parte de Deus, não é? É uma providência divina na sua vida amorosa que você precisa. E nesse período de tempo, como eu informei nas lives anteriores, eu vou estar orando por essa providência. As providências vão alcançar as quatro áreas da sua vida. Mas eu estou intensificando as orações pelas providências na vida amorosa. E não chegará apenas o seu amado, mas você vai ter uma boa relação com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, e quem chegar na sua vida vai chegar para ficar, mas vai vir apresentado por Deus. Você quer? Você acredita? Um conselho pastoral, entra nessa campanha, faz esse voto da providência divina na vida amorosa, para você receber alguém dos céus e não dessa terra, porque aí minha filha, vai ser perfeito, como assim perfeito, pastor? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Gênesis 35, 14. Aqui está o óleo e quando você separar a sua oferta e fizer o seu voto, eu vou colocar aqui dentro. Perceba que Jacó fez uma oferta no lugar onde Deus falou com ele. Então, se Deus falou com você aqui e eu sei que falou e se você se identificou se sentiu bem planta essa semente semeia nessa terra porque é fértil e essa semente será fecundada será regada nas torrentes que você crê isso nas águas cristalinas os corvos vão alimentar ou seja haverá provisão providências bênçãos sustento proteção faz esse voto minha filha e meu amado irmão eu tenho certeza que isso que você está pedindo ou chegará igual como você pede ou chegará aperfeiçoado por Deus porque a promessa é o melhor de Deus para sua vida amém pastor eu quero fazer esse voto eu preciso dessa pessoa da parte de Deus para minha vida eu preciso dessa providência na vida amorosa eu preciso eu quero estar nessas orações desses próximos dias inclusive nas madrugadas pastor eu quero fazer oferta sugerida de cem reais vou colocar meu nome e o nome do meu amado do meu futuro amado da minha futura amada eu vou fazer qual é o pix da luz para as nações para quem está no face está aqui em cima para quem está no youtube está aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver o pix cnpj ou o pix celular da luz para as nações se você não tiver o pix você pode fazer pela caixa econômica federal pelo banco do brasil ou pelo banco bradesco na caixa econômica você pode fazer na lotérica também amém quando você tiver o comprovante me envia e escreva assim voto da providência na vida amorosa ô jesus é muito forte voto da providência da vida amorosa você vai me enviar dois nomes o seu e de alguém que você sentir no coração pastor eu não sei quem é a pessoa então você vai escrever assim o meu amado o meu futuro esposo você pode escrever isso ou a minha futura esposa eu vou separar os dois nomes e eu quero colocar juntos aqui ó dentro desse azeite consagrado a oferta de jacó foi ungida com óleo sua oferta filho seu nome será ungido com esse óleo consagrado amém pastor como que eu envio o comprovante você vai ver o pixel lá que é o meu whatsapp é só você gravar na sua agenda telefônica pastor rodrigo argeles e você me envia que você vai receber todos os dados bancários também e as instruções mas pra adiantar minha irmã aqui embaixo tem todos os dados bancários pra você enviar o seu nome enviou fique em paz seu nome já vai estar na campanha amém e eu tenho certeza absoluta Deus vai honrar a sua vida Deus vai honrar o seu voto e vai ter surpresa tá grande é a providência no amor que vai chegar na vida amorosa em nome de Jesus amém tem um link aqui também em azul no youtube aqui na descrição do vídeo pra você enviar o seu voto com os nomes no meu whatsapp esse link também é do meu whatsapp o link e o número do whatsapp você fala comigo tá isso no youtube no facebook só consigo escrever o whatsapp que também é o número do pix da nossa igreja luz para as nações volta esse vídeo do início assista a live completa dessa manhã e se não assistiu a live de ontem à noite assista completa também recomendo que você assista cada vídeo aqui pelo menos duas vezes pra você ter porção dobrada na sua vida sempre em nome de Jesus e quem não se inscreveu no canal se inscreva aqui no canal é gratuito clica no sininho ative todas as notificações e clica nessa setinha de compartilhar e compartilha com sete amigas compartilha nos stories do seu whatsapp você já vai abençoar muitas vidas e compartilha também nos stories do seu facebook e do seu instagram seu pastor te ama duas da tarde uma profecia de um minuto e a noite a partir das 20 estamos aqui com a campanha da providência divina e vai ser na vida amorosa pode receber minha filha a primeira vitória em nome de Jesus Deus abençoe obrigado pelo like vou pro whatsapp agora pegar os votos pra colocar aqui no azeite consagrado beba mais um pouquinho da água consagrada e dá glória a Deus em nome de Jesus amém 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 Obrigado.